Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao TechAlerta e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 dicas para você customizar o seu Redmi Note 8, se você já comprou ou se você ainda vai comprar esse celular olha só como ele é lindo pessoal, se liga aí, se você já comprou ou ainda vai comprar se liga nessas 5 dicas para você deixar ele com a sua cara, vamos lá vamos lá pessoal, começando aqui a gente customizar o nosso Redmi Note 8 são 5 dicas bem rápidas e bem práticas e disseram que eu estou parecendo com um soldado soviético pessoal, o que é que vocês acham? deixa nos comentários bom pessoal, então a primeira dica é para você saber quando foi que o seu Redmi Note 8 foi carregado pela primeira vez então você vai pegar ele, pega o carregador, vamos colocar aqui o carregador, insere aqui pessoal e o que a gente vai fazer? vamos travar aqui a tela, vai aparecer essa primeira tela aqui para vocês, vocês clicam aqui, olha só, nesse círculo onde está dizendo carregando, você vai clicar aqui pessoal e vai aparecer aqui, olha só a última carga apareceu aqui para mim hoje às 16h15, deixa eu mostrar aqui mais uma vez na bateria ficou, a bateria carregou 2h17min e descarregou 11% pessoal, então essa aqui é a primeira dica para você saber quando foi que você carregou a última vez o seu Redmi Note 8 a próxima dica tem a ver com a tela pessoal, para você customizar a tela do seu Redmi Note 8 vem aqui em configurar, você vai vir aqui em pessoal, aqui olha só, pessoal, tela e aqui são várias funções aqui você pode ajustar o nível do brilho, olha aqui, ajustar o nível do brilho, o brilho automático você também consegue colocar o modo leitura, pode programar também o modo leitura aqui embaixo, olha só programar, modo leitura automático, você pode também ativar a hora que você quer que ative o modo leitura das 10h até as 6h da manhã, e aqui pessoal, também temos para você ajustar os contrastes aqui eu coloquei no meu, no contraste automático, mas aí você coloca do jeito que você preferir também você consegue colocar o modo escuro, no modo escuro você economiza bateria e olha só pessoal, ele volta para aquele modo normal e aí você seleciona modo escuro e a tela fica toda no padrão lá, no padrão black depois você pode vir aqui no tamanho do texto, e aí você pode ajustar o tamanho para pequenininho olha aqui, se você tiver uma visão excelente você coloca pequeno, também pode ser médio grande, olha aqui, e aí vamos colocar aqui no extra grande para ver como é que fica volta para cá, e o modo vai ficar assim pessoal, letras enormes para quem tem um pouco de dificuldade em enxergar, vamos voltar aqui para a tela no tamanho normal do texto que é o tamanho p feito isso agora a gente vai para mais uma dica que tem a ver com, se liga pessoal, essa dica é sobre os sistemas e dispositivos, vamos ver aqui a gente vai para tela de bloqueio e senhas aqui você vai cadastrar as impressões digitais, os dados faciais e definir também a senha de bloqueio da tela, para fazer cadastro de impressão digital e reconhecimento facial você primeiro tem que colocar aqui a senha, a senha de bloqueio essa função você aqui também nessa tela, você também encontra o modo de suspensão que eu acho que é um saco isso aqui, você pode colocar o telefone para bloquear automaticamente 15 segundos, 30 segundos, aí você escolhe, no meu eu deixo nunca porque realmente é muito chato, você deixa o telefone do lado e ele já bloqueia e aqui temos também ligar a tela para ver notificações, se você quiser ver alguma notificação você liga aqui a tela e vai aparecer e pessoal, vamos aqui para notificações para configurações avançadas, se liga nessa dica, aqui para você que trabalha assim, deixa o telefone muito em cima da mesa, você pode colocar aqui pessoal olha só, para não receber, não mostrar as notificações, se liga aqui quando você acionar aqui, você vai aparecer assim, olha, não mostrar notificações mostrar todas as notificações dos seus conteúdos e mostrar notificações mas ocultar conteúdos, então se você tem algum amigo curioso alguma amiga curiosa, aciona aqui essa tela para ela não ler as suas conversas assim que você receber alguma notificação, tá? aqui também nessas configurações avançadas, você também consegue selecionar para modo bolso, no modo bolso, você deixa o telefone no seu bolso e ele não vai desbloquear de jeito nenhum outra que eu acho bacana pra caramba é você selecionar aqui e escolher qual é o formato do relógio que você quer que apareça na tela principal então tem esse daqui, essa outra função, são três tipos de relógio para você escolher e também uma que eu acho muito importante, pessoal, olha só, vamos ver aqui e é desbloquear o aparelho com o dispositivo Bluetooth se você tem uma Mi Band, tá? você consegue desbloquear o seu telefone só de chegar perto com a sua Mi Band, tá? então se você quiser selecionar aqui, desbloquear o seu telefone com o aplicativo com o dispositivo Bluetooth de repente você esquece sua senha e aí você consegue desbloquear com o seu dispositivo vamos agora para a terceira, é a terceira? é a terceira, é a quarta dica, pessoal vamos lá, na quarta dica a gente vai falar sobre a duplicação de aplicativos que tá aqui, Dual Apps então se você tem duas contas de WhatsApp, duas contas de Facebook duas contas de Instagram e quer gerenciar você vem aqui e seleciona, pessoal, qual é a conta que você quer vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui um exemplo vamos pegar aqui uma conta do AliExpress eu quero então criar duas contas do AliExpress então o ícone vai ser jogado lá para a tela inicial agora olha só, pessoal já clicou aqui, minha primeira conta tem uma conta que tá aqui dentro, né? a conta do AliExpress e a segunda conta foi criada aqui automaticamente legal pra caramba, pessoal se você estiver gostando, já deixa o like aí e aproveita para se inscrever no TecAlerta e compartilha esse vídeo com seus amigos, pessoal também não esquece de seguir o perfil do TecAlerta lá no Instagram a última dica, a quinta dica é sobre hotspot se você tiver um amigo ou uma amiga que tá sem internet e tá precisando mandar uma mensagem para a família de urgência, você pode compartilhar o seu Wi-Fi com esse seu amigo ou com essa sua amiga o que é que você vai fazer? vem aqui em configurar você vai selecionar configurar configurar e vai aparecer aqui hotspot portátil clicou aqui, selecionou, pessoal você vai definir aqui uma senha para o seu hotspot clica aqui e aí você vai colocar, olha só o nome do seu dispositivo vai colocar a segurança e a sua senha, pessoal depois que você fizer isso você compartilha essa senha com o seu amigo e depois você muda a senha para ele não se aproveitar da sua boa vontade então essas são 5 dicas bem rápidas e vamos lá vamos finalizar esse vídeo porque ele tá ficando gigantão grande pra caramba chegamos ao final de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado dessas dicas se vocês gostaram deixa o like aproveita para se inscrever no TecAlerta ativa o sininho para não perder o próximo vídeo também segue o perfil do TecAlerta lá no Instagram porque eu vou ficando por aqui e você e o seu Redmi Note 8 fica Tec fica alerta falou galera tchau